Um projeto artesanal para a data mais esperada do ano. Em 2021, a árvore de garrafas pet foi produzida novamente pelo seu Zé Luiz, o agricultor morador de uma propriedade em uma estrada, às margens da PR-489 entre Humoarama e Chambrê. Com quase seis metros, a árvore de Natal traz alegria de uma forma ecologicamente correta. Ela foi só confeccionada com garrafa pet. E esta árvore aqui, ela já é terceiro ano, então todos os anos a gente dá uma reforma, sabe? A gente tira aqui e dá uma reforma. Aí você dá uma reformada nela e coloca as luzes novamente e traz para ficar bonitinha de novo. Foram meses de trabalho. As garrafas foram entregues por vizinhos, familiares, conhecidos e até encontradas na rua. É o terceiro ano consecutivo. Seu Zé já é conhecido pela criatividade e pela árvore natalina. A garrafa, primeiramente, ela vem, as pessoas arrumam para a gente, a gente passa na rua onde você vê. Uma garrafa você pega, guarda, né? E para a hora que você for fazer, você corta ela, você tem até a garrafa aí, né? Porque talvez demore para você arrumar a garrafa, sabe? Porque é muita garrafinha, né? Então, inclusive eu tenho um pouco já para fazer uma pequena para o ano que vem, né? Uma mais pequena, para ficar a mãe e a filha. A propriedade da família é marcada pelos enfeites, luzes e a celebração do Natal. Aí eu sempre falo, o Natal é uma data muito gostosa, é boa de se viver. Parece que o nascimento de Cristo dá aquela florecida nas pessoas, né? Então eu adoro. A luz para mim é tudo, eu adoro. Essa época agora, época de presente, né? Então eu adoro essa época. Gosto demais. E a luzinha aqui então simboliza e marca essa data para vocês? Com certeza. As luzes, eu não vejo a hora de chegar a data. Para mim já fazia as instalações nas árvores, na porta de casa, tudo, né? E aí você vai, fica a noite namorando elas. Além da propriedade da família, uma árvore de Natal produzida com garrafas PET foi feita no pátio da Capela Nossa Senhora do Rocio, localizada às margens da PR-489. Aqui, seu Zé Luiz contou com o apoio de vizinhos que pertencem à comunidade católica. Fizemos uma igreja ali também, o mesmo processo fizemos aqui em casa. Inclusive foram levados na mão, passados na mão na rodovia toda. Então, o processo é o ano inteiro, né? Se acaba o ano, você vai juntando garrafa para o trabalho, para o próximo Natal. A árvore da igreja chama a atenção de quem passa pela rodovia. Para os moradores de propriedades próximas e também frequentadores da capela, o projeto trouxe ainda mais alegria para a espera do Natal. Então, para nós é gratificante, né? Esse ano a gente resolveu fazer essa arvinha, colocar lá na frente. E por tudo que a gente já passou nesses últimos tempos aí com essa doença, o brilho dessa luz agora que está da árvore, o brilho que vem no final do ano, né? O clima do Natal, para nós é uma alegria imensa estar esperando a vinda do menino Jesus, né? Que vai brilhar mais uma vez, depois de tudo que nós passamos. E que o Espírito Santo, né? Brilhe no coração de cada um, de cada uma, né? As dificuldades que tivemos. E que esse ano seja muito mais agradável do que nós passamos.